Do outro lado tem segredos, capítulo 6, rosa dos ventos, estrela dos caminhos. A festa do São Benedito ia ser ótima mesmo. O Tião já tinha mandado avisar que vinha e Bino ficava contando os dias que faltavam. Os homens já tinham ido cortar bambu no mato para fazer o arco, as mulheres preparavam bandeirinhas e a música da alegria já estava na cabeça de Bino. Benedito Pretinho, olha as ondas do mar, ele vai, ele vem, ele torna a voltar, ele vai, era como se aquilo tudo estivesse falando com ele, pois ele não se chamava Benedito, o nome dele não era Benedito, ele também não era pretinho, não gostava de ficar olhando o mar, mas tinha coisa que ele não entendia bem, esse negócio de ir, de vir, de tornar a voltar, ele vai, ele vem, quem seria ele? O mar? Ele mesmo? Benedito? Para onde é que ele tinha que tornar a voltar? Voltar como se ele nunca tinha saído do guriri? Tomara que o Tião chegasse logo para conversar todas essas coisas. Meio longe, Bino ia ouvindo o batuque da música, mas agora não era a música que estava na cabeça dele, era o pessoal ensaiando a congada, a cantoria dos ex-concos, a beleza das danças. Lá se foi ele correndo até ver tudo e ouvir bem de perto. Areia do mar, areia, areia do mar, areia, me ajuda a companheira, areia, nem que seja baixinho. Areia, areia do mar sagrado, areia, eu vi a areia dourada. Bino ficava olhando o velho Chico Dias na viola, puxando as músicas, todas falando para ele, agora com essas histórias de pedir ajuda a companheiro, nem que seja escondido. Bino sabia também que os segredos do mar sagrado, os mistérios da areia dourada, não iam ser descobertos assim, sem mais, sem menos. E sabia também que quanto mais pensava neles e conversava com as pessoas, mais ia descobrindo um pouquinho. De repente, no meio de toda aquela distração com as ideias, Bino ouviu a buzina de um caminhão no meio do lago e saiu correndo. Tia, meu irmão, Bino, meu irmão, como é que você está, grande? E como o Tião estava forte, bonito, com jeito de gente grande, enquanto entrava em casa, chamando o resto da família, distribuindo presentes da cidade, Tião parecia um príncipe. Bino olhava para ele, reparava no cinto, no sapato, no buzão colorido, e achava Tião maravilhoso, que quase teve certeza de que se algum deles era rei, tinha que ser Tião. Nem aguentava mais para começar a conversar tudo. Mas a mãe, o pai, a avó, as irmãs também queriam saber de tudo. E ficava todo mundo falando ao mesmo tempo. Fez boa viagem? Já almoçou? Até quanto tempo você ia ficar aqui, Tião? Como é que estão as coisas na cidade? Você estava com saudade? Era tanta gente perguntando, tanta pergunta, que ninguém nem ouviu o que Bino queria saber. Como é o outro lado do mar? E ele teve que esperar mais. Aí resolveu não perguntar assim tudo de uma vez. Esperou um bom momento. No fim da tarde, já estava tudo mais calmo, e os dois irmãos sentaram na praia, olhando o mar. Bino perguntou, O que é que você estuda na sua escola, Tião? Ah, muitas coisas, coisas chatas, coisas legais. Coisas do mar você estuda? Algumas, Bino. Ninguém na escola sabe pescar que nem o pessoal daqui. Conhecer o lugar que tem peixe, remendar a rede, navegar certinho pelos caminhos do mar. Mas a gente de lá aprende os nomes dos pedaços do mar. As terras perto dele, os mapas. O que é isso? São os desenhos que mostram o jeitão da terra e do mar com os pontos cardeais. Pontos cardeais, cada vez Bino entendia menos. É, as direções da gente ir. Norte, sul, leste, oeste. Na roda dos ventos. Bino não queria ficar só perguntando. Norte, sul, leste, oeste. Eles sabiam o que era. E sabiam também, nordeste, sudoeste, estas coisas. Sul era de onde vinha o vento da chuva. Nordeste ajudava a vela dos barcos na hora de voltar. Do norte, os caminhões vinham carregados de toras de madeira. Isso eles sabiam, mas o resto não. O que é a rosa do vento? É uma espécie de estrela. Bino levou um susto. Estrela? De verdade? Não, de mentirinha. Estrela desenhada, de papel. Estrela de todas as direções. E escorou na areia a estrela de tantas pontas. Explicou. Assim, olha, para todo mundo saber para que lado as coisas ficam, quando olham o mapa. E no mapa dá para saber para que lado as coisas ficam. Dá para saber que lado as coisas ficam no mapa? Claro, Bino. É para isso que o mapa serve. E dá para saber que as coisas ficam de um lado? Ai, quem não entendeu muito bem fui eu, tio. Mas achou que era isso mesmo. É, dá para saber o lado certo. Então, se a gente olhar no mapa, dá para saber o que fica do outro lado do mar? Ah, isso dá sim. Bino se animou e pediu. Tião, será que dá para outra vez que você vier aqui trazer o mapa para mim? Eu quero saber o que fica do outro lado do mar. Tião concordou. Trago sim. Mas se você quiser, eu te digo logo. Você sabe? Sei. O que é que fica do outro lado do mar? A África. Era, essa era a nova. A África. Do lado de cá tem uma praia. Do lado de lá tem uma África. A gente mora nessa praia. Os reis moravam naquela África. Os cativos ficavam espalhados por toda essa terra. Seu Mané Faustino explicou. Todo preto do lado de cá era de alguma família de cativos. Mas em alguma África do lado de lá, antigamente tinha rei. Eles vieram para cá, mas eles podiam ir para lá, tornaram a voltar, que nem a música do Benevito Pretinho. Tinha que contar as suas ideias a Tião. Quando eu crescer mais, será que dá para a gente ir em alguma África? Tião achou graça. África não é alguma, Bino. África é uma só. A África só tem uma? Repetiu Bino, meio espantado. É. Então, é igual a mãe da gente que só tem uma? Aí o Tião já respondeu sem achar graça, ficando sério e pensativo. É isso mesmo, Bino. A África é igual a mãe da gente. Foi de lá que a nossa gente veio. É, eu sei, isso eu sei. Foi se animando, Bino. A gente veio nos navios, tudo cativo, amarrado, levando pancada. Depois foi todo mundo espalhado na terra do lado de cá, trabalhando de graça para os outros, sem poder ir embora. Só não entendo, é como é que deu para espalhar tanto, para um ficar tão longe do outro, se antes era tão perto numa África só. É que a África é muito grande, Bino. E a gente foi espalhando de propósito, porque se ficasse perto, podia combinar, fugir, bater no tono, alguma coisa assim. Mas mesmo lá na África, não ficava todo mundo perto um dos outros. Lá tem muitos lugares, tem Guiné, tem Angola, tem Congo. Angola, acho que já ouviu esse nome. É, Angola, capital de Luanda. Luanda, acho que também já ouvi. É terra de rei ou de cativo? Sei lá. Primeiro, eu acho que era de rei. Depois foi de cativo um tempão. Mas a história deles não está pronta. Ainda está toda hora saindo no jornal. Só sei que agora não está sendo de cativo. Mas Bino já ia interrompendo. Congo é de rei, eu sei. Tem os reis da Congada. E Guiné? Não sei. Mas a avó sabe. Ela vinha falando em Guiné. De qualquer jeito, não dava mesmo para continuar conversando. Vinha chegando gente com uma viola. Foram logo começando a tocar, cantar, batucar. E o resto do papo ficou para outra vez.